Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui com uma pessoa super querida, que é a Jo. E a Jojo, como eu apelidei ela, hoje veio fazer uma maquiagem bafônica pra ensinar pra vocês, que é uma make da Demi Lovato, que eu adoro, inspirada na Demi. Vamos lá, Jo. Vamos então começar o tutorial. Seca a gente do começo ao fim, que você vai aprender vários truques incríveis de técnicas de estrope. Isso aí, isso que ela falou. Eu não tenho nada de maquiagem, mas eu vou deixar pra vocês o canal dela aqui embaixo, vai estar passando aqui no vídeo, galera. E aí vocês vão poder conferir mais técnicas como essa lá no canal dela. Muito obrigada, sem vlog. Betta, você me deu essa base aqui da Revlon, que é 24 horas, não é isso? Pra gente criar esse look, eu acho interessante eu misturar com uma base um pouco mais chique. Eu sei que é um pouquinho mais cara, mas é melhor. Eu estou misturando com essa base aqui da Yves Saint Laurent, que é a Perfect Touch Radiance. O que aconteceu? Eu misturei as duas assim, olha, eu fiz uma massinha no meu doce da minha mão. E agora eu vou testar pra saber se deu essa tonalidade. Daí você vai me perguntar, Joana, mas não é interessante usar uma base sempre mais colorida, mais clara do que a pele? Sim, eu acho interessante, porque a base muito mais escura do que a pele, já envelhece a gente. E envelhecer não é o que nós queremos. A escolha de uma base, Betta, é muito importante. Principalmente que a Demi, ela trabalha com muita pele. Você vê nas maquiagens delas, é muita pele. De vez em quando ela põe uma bocona assim, mas é mais pele. Olha, e com o pincel sujo, eu só brinco na orelha um pouquinho. Então percebendo que essa base, ela é bem levinha, então ela cobre bem, sem pesar o look. Que é isso que é interessante para um acabamento perfeito da pele. Como esse look, eu vou ensinar mais a técnica de strobing. Porque o olho que nós estamos fazendo nessa foto que vocês estão vendo agora, é um olho super fácil, que você consegue fazer. O difícil desse look é criar essa pele maravilhosa, que é o que ela faz. Então o que acontece? Eu tenho essa paleta aqui. O que é essa paleta? É um iluminador e um contorno. Esse contorno, nós vamos fazer nada mais do que um 3. Olha, pega aqui, aqui debaixo desse ossinho aqui, olha, tá vendo? A gente puxa aqui, não traz próxima boca, porque senão você vai virar um ventrilo. E aí o 3 acaba aqui, esse contorno já deu uma levemente na pele. O seu nariz é lindo, mas eu vou dar só uma pequena transformação. Olha, eu vou pegar esse mesmo pó aqui, esse pó é um pó mate, para contorno. Então eu vou, olha, desenhar aqui em cima, olha. Deixe-me que se cuide, hein? Agora nessa curvinha aqui, olha, eu vou jogar só. Eu vou passar um corretivo um pouquinho mais forte, mas nada de muito. Essa paleta da MAC, ela é o Estúdio Finish Concealer, o Estúdio Finish Corretivo. E eles têm uma tonalidade bem clarinha, então você pode estar usando um corretivo líquido também, que esse é o Radiance Concealer. Quero passar esse mais forte, porque esse aqui já vai corrigir e vai me ajudar a iluminar. Aperica. Como o Prime dos olhos também, a gente pode usar um corretivo como esse, que ajuda muito, faz os olhos para mim, ajuda muito a segurar essa base, a sombra, para um bom período de tempo. Muitas vezes as pessoas pensam, ah, é preciso estar usando, comprar o dinheiro, gastar o dinheiro comprando para o Prime. Não, dá para usar o corretivo também como o Prime. Isso aqui, meninas, acima dos 25 anos, é um dos melhores presentes que você dá para você. É da Beres Minerals. Além de hidratar a pele, você vai corrigir todas as imperfeições. Eu estou usando esse pó aqui, que é da Guerlain. E na venda essa foto dela, ela usa a pele bastante bronzeada. Gente, ela vai fazendo, vai dando um soninho. Minha luta aqui, ó. Agora, a parte bem interessante, que nós chamamos dessa técnica de strobe, que eu vou estar passando esse iluminador. Então, olha, eu vou colocar aqui, olha, não pode trazer muito para cá. Meninas, no arco do cupido é legal passar um iluminador também. Olha, no caso dela, ela tem um pouquinho saltadinho o nariz aqui. Então, isso eu tenho que esconder. Por isso que eu passei aquele contorno aqui em cima. Então, eu só vou arraçar só a pontinha para dar um efeito no nariz mais pontudinho. Olha a diferença que já deu. E agora aqui em cima, olha, eu ilumino. Às vezes eu estou vendo como eu sou básica, porque eu faço a base, eu faço o blush e deu, entendeu? E é isso. E é bem interessante a gente usar. Gente, eu tenho esse kit de sobrancelha da Anastasia Beverly Hills, mas você pode usar qualquer coisa que você tem em casa. Olha, eu vou usar uma sombra um pouquinho mais marrom. Um pouquinho marrom, não é tão preta, não. Sabe um café meio fechado. Olha, no caso da Beto, olha, eu vou engrossar um pouquinho mais aqui em cima para ficar mais parecido com ela. Com o lápis branco, verde, você marca aqui embaixo, olha. Gente, eu estou desenhando para levantar mais ainda essa pálpebra e iluminar bem aqui próximo à sobrancelha, que é onde que ela tem essa primeira iluminada, vamos chamar assim, está certo se falar assim? Essa primeira iluminada aqui é mate, porque o lápis é mate. Mas eu já vou jogar um brilho agora. Agora com o mesmo pincel eu vou usar esse lado aqui, olha, mais marromzinho. Para marcar o côncavo. Lembra, nessa foto ela está com maquiagem natural, que nós chamamos de make-up, não make-up. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que vai usar no olho. Estão percebendo que é uma maquiagem bem natural? E para iluminar eu vou usar essa maquiagem, essa sombra aqui da Llamasca. É uma sombra muito boa, tem uma qualidade incrível, com uma pigmentação maravilhosa e com um brilho com acabamento incrível. É onde que vai dar esse efeito aqui, noiva. A Ju arrasa nas makes, gente, depois dei uma olhadinha lá no canal dela, porque ela mostra todos esses produtos bafos que ela trouxe hoje aqui, né, Ju? Sempre a gente está falando isso, nós estamos falando isso lá no canal. Agora o seguinte, nessa foto, ela não tem um delineado no olho, mas a gente precisa fazer para deixar o olho mais sexy, mais bonito. O que eu vou fazer, olha, com o lápis, com a ponta bem fininha. Esse aqui é um baratinho, já que ela falou que eu estou usando uma coisa bafo. Esse aqui é um da Avô, que uma leitora me deu de presente. Olha para baixo. Agora o segredo desse olho é você pintar aqui embaixo, aqui. Olha, estão percebendo direitinho onde que eu passei, onde estou passando esse lápis, olha. Eu pinto próxima a linha d'água, em cima dos cílios, para dar um efeito super legal. O blush eu vou usar esse aqui da MAC. O blush também, olha, ela deixa essa parte aqui da maçã, do rosto, bem iluminado, bem pele. E ela só concentra um pouco aqui, olha, em cima daquele contorno. Eu só encosto aqui, olha. Ela tem fotos que ela está nude do batom, e tem fotos que ela usa um batom vermelho. Então ela está meio esclada. Tipo rubiou. Então vamos falar que você está indo trabalhar de manhã, você quer usar essa maquiagem bafônica. Aí eu decidi usar um lápis nude. Esse lápis aqui, que eu vou passar nos lápis dela, é um nude da Charlotte Gilbert. Os lábios dela, da Beta, é um pouquinho mais carudinho aqui embaixo. O da Demi, ele é mais fechado. O que acontece? Eu vou riscar primeiro aqui, olha, por dentro. E ali agora eu pinto todos esses lábios. Ele é bem cor de boca, bem princesa. Noivas amam esse look. Aí agora, lembra aquela sombra que eu passei aqui em cima? Eu volto só para dar o acabamento final. Eu pego o meu dedo mesmo, olha. Pego aqui, eu aplico aqui em cima. Sem esquecer que ela usa muita máscara mesmo. No caso dela e da Beta, elas têm os cílios favorecidos. Então nós não colocamos cílios postiços. O que eu estou fazendo? Eu estou passando a máscara. Como a Beta tem os cílios babados, o que acontece? Olha, eu levo bem próximo a raiz dos cílios. Esses cílios aqui já é a terceira vez que estamos passando. Como para separar alto, eu estou usando uma... Um pincel que tem essa escovinha de pentear a sobrancelha só para separar esses cílios todos. Esse é o look final dela com batom nude. Caso você queira usar um batom vermelho, que ela usa bastante, cai muito bem, né, Beta? É super bonito. Você pode usar o Rubiu, que é esse mate lindo da MAC, que olha, vai bater muito bem. Então vamos ver com os dois looks agora. Nude vermelho. Nude vermelho. E agora é com você. Qual look você gostou mais? E você, Beta, qual você usaria? Os dois, né? Achei lindo. E muito obrigada por você ter nos convidado para o seu canal. Eu também amei. Gente, aprendi tanto com ela aqui, ó. Todas as dicas fabulosas. E não deixem de acompanhar o canal dela que tem mais dicas, né, Jo? E sem dúvida também, escreve aqui embaixo que nós duas vamos responder. Então é isso. Um beijo para vocês. E até a próxima. E até a próxima. Tchau.